Maria passa à frente da minha casa. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob a tua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições. Mãe, vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Mãe, tira os teus filhos das perdições. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, passa na frente, e cuida de todos os detalhes. Mãe, cuida, ajuda e protege todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas do nosso caminho. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter-te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Mãe, faço esta oração com todo amor, fé e carinho, pedindo a tua proteção para a minha vida e a vida da minha família. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, amém. Maria, passa à frente da minha casa. Maria, passa à frente de quem entra e sai da minha casa. Maria, passa à frente de cada cômodo, de cada recinto do meu lar. Maria, passa à frente de toda notícia que chegar à minha porta. Maria, passa à frente de tudo que existe em minha casa, os objetos, os utensílios. Maria, passa à frente dos meus animais de estimação. Maria, passa à frente dos meus vizinhos. Maria, passa à frente para que sejamos protegidos de assaltos, assaltos, acidentes, incêndios, sequestros. Maria, passa à frente para que sejamos poupados de inundações, raios, tempestades, terremotos, ventos fortes. Maria, passa à frente para que a infelicidade e a infidelidade nunca nos visitem. Maria, passa à frente para que as pragas e as maldições nunca tenham a vez. Mãe Maria, passa à frente para que sejamos guardados do mal-olhado e do mal-agouro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, passa a frente para que sejamos poupados da morte cruel e repentina. Maria, passa a frente para que sejamos protegidos de todos os tipos de vírus, bactérias e doenças. Maria, passa a frente para que não nos atormentem cenas terríveis, visões espantosas e sonhos pavorosos. Maria, passa a frente para que não nos atormentem cenas terríveis. Maria, passa a frente para que sejamos libertos do orgulho, das mágoas, dos ressentimentos sem perdão. Maria, passa a frente para que a nossa casa seja uma casa de oração do bem, da luz, do amor, da fraternidade. Maria, passa a frente para que não nos atormentem cenas terríveis. Maria, passa a frente para que na nossa casa haja somente amor, compreensão, harmonia, fidelidade e busca sincera por Deus. Eu te amo, minha mãe, passa a frente para que não nos atormentem cenas terríveis. Mãe, eu faço esta oração com todo amor, fé e carinho, pedindo a tua proteção para a minha vida e a vida da minha família. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, passa à frente da minha casa. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe, indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições. Mãe, vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Mãe, tira os teus filhos das perdições. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os seus filhos. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas do nosso caminho. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Mãe, só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Mãe, eu faço esta oração com todo amor, fé e carinho, pedindo a tua proteção para a minha vida e a vida da minha família. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.